A ciclame é uma planta que nasce e floresce na Ásia e na Europa. Olha só que perfeição, ela é linda. Nós temos hoje ela aqui e nem parece que é de EVA, parece que é de verdade. Parece ou não parece? Parece ou não parece? Ela possui diversas cores, como branca, rosa, salmão, vermelho e bicolor. Sendo a principal característica, ela pode ser cultivada, e isso é muito legal, em ambientes fechados e em temperaturas mais baixas, como o inverno. Então, ela que entende tudo sobre planta hoje e flor, vai hoje ensinar você a plantar, não só a plantar, vai também a criar a sua própria ciclame em EVA. Janaína Cordeiro, seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Você está diferente, Janaína? Pois é, viu? Você mudou o visual? Mudei o cabelo. Ah, tá, ficou bonita. Obrigada, meu querido. Obrigada. Sempre é bom mudar, né? É lógico, é bom. É bom, porque dá uma renovada, cuidado com o ferro, meu pé. Cuidado com o ferro. É agressivo, né? Você sabe disso. Seja bem-vinda, viu, querida? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse programa, sempre uma alegria, não importa se é segunda, se é sexta-feira, é sempre animado, né? Aqui todo dia é animação. Isso, é porque você é animado, né? Tem que ser, não é? Tem que ser, Rogério, tem que ser sim. Olha só, nós vamos fazer aí, você já trouxe todas as informações mais do que eu. Você que é especialista, porque toda vez que eu venho aqui você dá um baile de informação. Não, mas não sou eu não. É a Amanda que é a nossa historiadora. É historiadora. Que pesquisa na Barça, que eu tenho em casa, que eu trouxe pra ela, aí ela vê tudo lá. Na Barça. Meu Deus do céu, ainda existe, Rogério. Por que você tá me chamando de velho? Não, imagina, longe de mim. Longe de mim. Se você for velho, eu sou a vovó do Rogério. Para com isso. Vamos lá, Rogério. Olha só. O que você vai fazer, então, esse trabalho em EVA? Esse molde faz parte desse kit do Vitrino e do Artesanato, que é a fábrica de flores realistas. Ah, gostei disso. Gostou? Gostei. É uma parceria aí entre nós. Então, é esse molde aqui? Esse molde aqui, tá? Posiciona, ele tem dois tamanhos. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Esse eu já faço toda a flor? Faz. Faz tudo. Ah, é? Faz o arranjo completo. Ó, que legal. A gente vem, marca aqui, ó. Vou marcar bem o meio. Como eu quero a volta dela mais esbranquiçada, mais clarinha, então eu vou começar a pintura a partir do meio, tá? Isso aí, que tinta que é? Tinta PVA, tá? Tá. Mas pode ser a tinta PVA ou a tinta de tecido, ó. Vai fazer aqui a pintura? Tá. Parece que tá grosseiro assim, né? Mas não tem problema, porque à medida que a gente vai passando o pincelzinho aqui, ó, pode ser o pituar ou uma trincha, aí vai passando várias vezes, em movimentos circulares, ele vai sumindo assim, ó, tá vendo? A pintura vai ficando mais homogênea, tá? Suave, né? Mais suave, exatamente. Fez tudo isso aqui, aí eu vou só fazer a marcaçãozinha na volta pra fazer o recorte. Com o próprio pincel. Com o próprio pincel. Fiz essa marcação, tá vendo? Olha que lindo. Viu como é prático? Esse aí é EVA, tem uma gramatura certa? Esse é o EVA de um milímetro e meio, tá? Tá. Deixa eu só mostrar. Como é que você chama esse aqui, Janelina? Isso aqui são moldes. É o molde em extenso. É um extenso, né? Porque no próprio extenso tem dois tamanhos de flor. De flor. E agora, dois tamanhos de folha. Dois tamanhos de folha também. Exato. E os detalhes da folha também. Que faz toda a diferença, né? Esse é o que vai no kit? Esse vai no kit. Com o outro, exatamente, com mais cinco, tá? Então, peguei aqui o outro pincelzinho com a tinta verde, tá? Só que esse verde que eu tô usando é o verde musgo. Ele tá muito aberto a cor. Então, pra fechar um pouquinho, eu coloco um pouquinho do preto, ó. Tá. Como é uma cor que eu uso pouco, ele já tá mais sequinho. Mas eu gosto assim mesmo. Então, a gente vem aqui e faz uma misturinha. Tá. Eu venho aqui, ó, e faço essa marcação aqui no meio. Aí você já tá com o EVA verde. O EVA verde, exatamente. Tá vendo? O verde mais escuro. Vou fazendo esse esfumado aqui, ó. Movimentos circulares pra pintura não ficar grosseira. Faço primeiro essa parte aqui, depois eu venho fazendo a volta. Ó. Aqui. E vou deixar essa parte um pouquinho mais clara pra dar um jogo de luz, tá? Uhum. Um trabalho super gostoso de fazer. Eu amo trabalhar com EVA, então sou suspeita, né? Não, e fica diferenciado por conta dessa pintura. Essa pintura é importantíssima. Isso. Que faz toda a diferença na finalização, né? Que são os detalhes das veias aí da planta, ó. Fez isso aqui, Rogério, ó. Não precisa nem passar uma luz, né? Porque a parte que você não passou tinta, fica mais clara. Fica mais clara. Parece que você passou até uma ponta de luz branca. Exato. De tinta branca. Exatamente, ó. Aí vem só bem fraquinho aqui com o pincel, tá vendo? Ele vai ficar isso aqui. Certo. Agora a gente vai sobrepor aqui, ó. Tem até uma marcaçãozinha aqui, ó. Que se a pessoa tiver dificuldade, ela pode usar essa marcação. Mostra a marcação. Qual que é a marcação? Tá vendo? Isso aí. Certo. Aqui onde eu pintei, tá vendo que teve um pontinho aqui, ó? Dá pra mostrar um pontinho aqui. E outro aqui. É isso que eu vou posicionar. Aí a gente vem e posiciona aqui, que ele casa certinho. Olha, gostei. Gostou? Pronto, ó. Encaixou certinho. É que você pensa nisso tudo pra facilitar, né? Isso. Pra pessoa não errar. Na hora de fazer e ter a facilidade, né? Agora você vai com o branco. Agora eu venho com a tinta branca. Eu vou bater aqui, ó. Posso fazer movimentos circulares ou batidinhas, tá? Fica a critério. Essa batidinha não é que nem tá amaciando carne, não, né? Um pouquinho menos, né, Rogério? Depende da carne, né? Porque se for uma carne mais dura, aí tem que bater bem forte mesmo. Olha, você... Não, porque sabe o que acontece? As pessoas chegam nessa etapa aí, aí quer descontar tudo. Sabe aquela coisa que tá acumulada? Pode ser. Sabe? Pode ser também. Não, mas não pode ser com muita força, não. Se não, vaza. É com calma, com jeito. É melhor do que bater na pessoa, né, Rogério? Agora, sem dúvida, pelo amor de Deus. Ó, fez aqui o preenchimento, tá vendo? Certo. A tinta tá um pouquinho seca. Em casa, eu aconselho colocar um pinguinho de água, tá? É só uma gotinha de água, ela vai escorrer melhor a tinta, ó. Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Tá vendo? Tá. É um processo simples, que não requer prática nem de um pouco habilidade. Deixa eu mostrar. Olha que lindo! Olha só. Depois que fez isso aqui, vai recortar. Agora, o recorte, ó, eu gosto de tirar. Nossa, mas fica perfeito, hein, Janaína? Gostou? Adorei. Deus é bom, né, Rogério? Nossa. Ó. Vem aqui, ó. Deus é bom e você sabe usar o seu dom, hein? É, Deus nos dá o dom e a gente tem que usar, ó. Vem com a tesoura, ó. Eu vou fechando a tesoura e vou rodando o EVA, ó. Seguindo a estampa, aqui, ó. Tranquilamente. Vai fazer toda essa volta. Pode fazer, corta mais, corta mais. Pode continuar? Continua. Tá subindo a aldinha, se continua. Tá, então vamos lá. E eu quero ver o pessoal comentando aí nos posts lá. Que bom que tá crescendo cada dia o Instagram aqui do programa, né? Você viu? Eu tô sempre lá acompanhando. Obrigado, viu? É uma bênção, né? Isso aqui é maravilhosa. Então, você vai cortar aí no meio também? Fez o recorte. Isso que eu queria saber. Aí aqui, ó, tem... É só seguir a estampa. Tá vendo? Vai seguir na estampa, porque isso aqui vai usar na hora de fixar o arame, tá? Porque ela parece um coraçãozinho, né, essa... Parece, eu ia te falar isso. Parece um coração. Parece um coração. E essa planta, ela é muito vendida nas floriculturas. Então, a pessoa pode fazer... Ela é muito consumida, né? Porque ela tem um desenho legal. Ela é diferente. E o legal é que ela pode ser em ambiente interno, né? Exato. E esse aqui é melhor ainda, ó. Pronto, agora eu já vou retirar aqui. Pra você ver o recorte aqui. Olha o recorte. Faz a diferença, gente. Fazer desse jeito. Vocês viram como a Janaína cortou. A mão leve... E vai só... Movimento o EVA, a tesoura fica parada. Isso. Só vai fechando a tesoura e vai levando o EVA. O EVA, né? Isso. Fica melhor o recorte, tá? Como se fosse dançando uma valsa. Exatamente. Se dançando uma valsa. Nossa, ficou poético agora. Olha só. Terminou a pintura. A gente faz aqui... O recorte, perdão. Faz aqui o acabamento lateral. O acabamento na parte de trás também. Certo. Pra peça ficar bonita, tá? Tá. Aqui a mesma coisa. Já adiantei, ó. Aí a gente dá um esfumado bem leve na parte de trás. Pra não ficar aquela coisa gritando a parte de trás totalmente branca, tá? Certo. Por quê? A cliente pode não saber fazer, mas ela sabe comprar. Isso é verdade. Né? Isso é... E todo cliente tem que exigir qualidade. Exatamente. Agora, pra fazer a modelagem, a gente vem aqui no ferro quente. É um processo muito rápido. Tem que prestar atenção pra não perder. Olha como é simples, ó. Você já colocou. Esquentei aqui o EVA. Já tá no máximo o ferro. Ele tá no máximo, mas a pessoa pode usar ele numa temperatura média. Eu vou encostar aqui. A pessoa não tente fazer isso em casa, hein? Isso. Sem a supervisão de um adulto. A gente segura com o dedinho aqui, ó. E vai dar uma torcidinha, ó. Ah, peraí. Torce lá pro Madruga ver, ó. Aqui, ó, Madruga. Pega bem no detalhe, ó. Olha lá. Segurou aqui e vai fazer isso. Cuidado pra não... Ó, isso aqui. Nossa, olha. Que imagem maravilhosa, hein? Gostou? Gostou? Que todo mundo muito profissional. Aí, mais uma vez. Já esfriou, não pode esfriar, né? Não, não tem problema. Qualquer coisa... Ah, esfriou, não consegui e demorei. Volta. Pega só essa pétala e esquenta de novo. O EVA é bom pra trabalhar por conta disso, ó. E vai fazer isso aqui. É uma leve puxadinha. Isso, ó. Tá vendo essa aqui que não ficou legal porque já tava frio? É só voltar e fazer isso daqui. Tá vendo? Fez isso aqui. Vem com a folha. A folha também. Esquentou a folha. E depois ela tem a terceira camada da pintura. Deixa eu te perguntar. Você tem que aguardar o tempo de secagem da tinta? Não. O bom da tinta PVA é isso. Você acaba de pintar, você já coloca no ferro. Já pode fazer direto? Já direto, tá? Agora, a tinta de tecido, ela demora um pouquinho, cinco minutinhos, pra pegar aí... Pra ela fixar um pouquinho melhor no EVA. Esquentou bem. Porque vai dos dois lados, né? Isso. Ó, eu seguro aqui no meio e vou puxando assim, ó. Não pode ser aquele ferro que tem vapor? Não. Não é bom, tá? Tem que ser esse daí. É bom que esse é até mais baratinho, viu, Rogério? E se a pessoa não tiver o ferro... Estão perguntando se pode usar com chapinha. Pode usar chapinha, pode usar até uma forma, eu costumo dizer, né? Ai, acabou a energia, não tem como terminar. Tem sim, pega lá no fogão, coloca uma forma de bolo, no fogo bem baixinho, no mínimo, e vai esquentar do mesmo jeito, tá? Ó. Agora, o que você fez aí? Dica! Pegou aqui um araminho, pode ser um araminho galvanizado ou um araminho reciclado. Esse aqui é aqueles fios de TV a cabo. Eu tiro uma parte e uso essa parte aqui, ó. Venho com uma tira de EVA e vou fazendo aqui essa colagem, ó. Esse aqui também é um pulo do gato pra fazer a finalização bem legal, tá, gente? Ó. Vem aqui, vai rodar aqui um pouquinho. E eu vou fazer, ó, uma base aqui pra colocar a minha flor. Encaixei aqui, ó, mais ou menos esse tantinho. E eu venho aqui, ó, na diagonal, tá vendo? Passei a cola instantânea. E vou descendo aqui na diagonal. Mais um pouquinho. Vai passando a cola instantânea. Ó. E aí eu vou descendo aqui. Certo, vai envolvendo, né? Vai envolvendo. O mesmo processo que a gente costuma fazer com a fita floral, que a gente vai fazer o acabamento depois. Só pra engrossar. Pode ser também uma alternativa, né? Isso. É, mas esse aqui é mais pra engrossar mesmo o cabinho, tá? Tá. Ó. Vou fazer isso aqui até o final. Passo a cola. Aí eu venho com a fita floral. Ah, e dá o acabamento. E dá o acabamento. Espera colar aqui direitinho. E já finaliza. É bem prático, tá? Olha, atenção você que quer ganhar dinheiro. Já pega um papel, uma caneta pra anotar. Porque daqui a pouquinho eu vou passar os contatos da vitrine do artesanato. E eu tô pensando aqui, Janaína, consultórios, espaços, escritórios. Você pode vender isso na sua cidade, na sua região, em muitos lugares, né? Muitos lugares. Pode fazer... Esse vaso tá um pouquinho maior, mas pode fazer que tem dois tamanhos, o menorzinho, pra lembrancinha. Decoração de festa. Decoração de festa. Tá soltando aqui um pouquinho. Deixa eu passar um pouquinho de cola instantânea. Eu tô impressionado com aquela orquídea que tá ali na nossa mesa. Você viu ela? Que linda. Nossa, tá muito linda. Tá muito linda. Tá gostando muito dessa orquídea. E orquídea também é uma coisa que vende muito, viu, Rogério? É, né? Eu pensei esse kit de uma forma muito carinhosa. Vai... As peças mais procuradas. A régua vai no kit também da orquídea? Isso, os moldes. Vai? Isso. Ô, Janaína, eu precisava montar aí porque o nosso tempo já estourou. Pronto. O que a gente faz agora? Olha isso aqui. Que simples, ó. Acabou. Voltou aqui, ó. Passou aqui a cola instantânea. Certo. Vou colar isso aqui, ó. Tá. Em cima. Passou aqui. Tá vendo que eu deixei um pedacinho do EVA sem passar a fita floral? Aham. É só subir e colar aqui, ó. Vai colando aqui tudo pra cima. Certo. E ela fica desse jeito. Ela é toda bagunçadinha. Parece que o vento bateu e ela ficou, né? Não, e legal que na natureza é justamente assim, né? Aqui, ó. Olha lá. Colou direitinho, vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar essa aqui que já tá coladinha, ó. Certo. Aí depois aqui, ó. É só pegar uma outra tinta que é a... Ah, tá. Essa aqui é o marrom. Pode pegar o marrom, uma mora e fazer esse acabamento aqui, ó. Só a pintura desse cabinho, porque esse cabinho dela é assim, meio... É mais escuro. Meio vinho, tá, ó. Tá. Fez isso aqui, Rogério. Acabou. É só montar o arranjo, tá? E aqui o arranjo você montou com isopor. É, eu coloquei o isopor pra ficar leve, mas a pessoa pode colocar argila. Ó, isopor, coloca... Vai formando o arranjo que você quiser e aí completa com cascas, essas cascas de árvore, né? Pra você dar o acabamento. E tá pronto. Olha que lindo que fica. Janaína, você está de parabéns, viu? Obrigada. Vamos passar os seus contatos pra todo mundo te seguir, acompanhar e saber mais sobre esse seu trabalho maravilhoso. E o kit eu vou falar agora. Pronto. Agora vamos lá. Seja sendo bem-vindo aqui, tá? Obrigada. Beijo grande.